Eleva meus olhos para os montes de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Não temeremos, não temeremos. Ele está no controle de toda a situação. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus, Ele que cuida de nós. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho bendito, o Senhor que vive, o Senhor que reinas para todos sempre, ó Pai. Aqui nós estamos para te louvar e te exaltar. Estamos aqui, meu Pai, para glorificar o teu santo e bendito nome. Campanha, Jesus Cristo, venha nos buscar. Tua igreja está aclamando, meu Pai. Retorne, Jesus, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. A tua igreja aclama por socorro. Eleva meus olhos para os montes de onde me virá o socorro. Ó Deus, vem nos buscar neste Egito, meu Pai. Nós cramamos pelo teu retorno. Abençoa, meu Pai, as autoridades constituídas, aqueles que estão em eminência. Se abençoe, meu Pai, dai vitória. Autoridades civis, militares, eclesiásticas. Dai vitória ao teu povo, Senhor. O Senhor é bom uma fortaleza no dia da angústia. E conhece os que confiam no Senhor. Dai-nos a vitória, meu Pai. Nos ajude. Nós te pedimos, meu Pai, pelo teu retorno. Retorne, Jesus. Abençoa nossos irmãos que fazem parte do Projeto Pão e Salvação. Nossos irmãos que fazem parte do canal João Peixoto. Canal Lideni Peixoto. Canal Viva com Deus. Pai, dai vitória ao teu povo, Senhor. Nós cramamos, meu Pai. Abençoe, meu Pai. Dai vitória a cada um. Fortaleça, meu Pai, a fé de cada um dos teus filhos. Fortaleça o ânimo, meu Pai, de cada um dos teus filhos, meu Pai. Dai-nos a vitória. Nos ajude, meu Pai. Nós te pedimos a tua misericórdia. Nós te pedimos a tua graça, a tua compaixão, Senhor. Visite aqueles que estão fracos na fé, tristes, abatidos, desanimados. Fortaleça, meu Pai, a fé de cada um. Nos ajude, meu Pai. Tua igreja crama, maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Tira a tua igreja deste Egito terrível, Senhor. Nós clamamos pelo teu retorno, meu Pai. Nós clamamos, meu Pai, pela nossa reunião com o Senhor. Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Glória a Deus.